A ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, negou nesta sexta-feira a bescorpos do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele queria anular a transferência dele para um presídio federal em outro estado. Preso desde novembro do ano passado, Sérgio Cabral teve a sua transferência para um presídio federal determinada esta semana pelo juiz Marcelo Bretas na Operação Calicut. Ao solicitar a transferência para outra penitenciária fora do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal alegou que Sérgio Cabral recebia informações dentro do presídio, sendo necessária a transferência para outro estado. O ex-governador pediu a anulação da transferência no STJ. Segundo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o caso não pode ser analisado pelo STJ porque o mérito de outro bescorpos com o mesmo pedido não foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que apenas negou eliminar. Com isso, o STJ não pode julgar o habeas corpus porque seria indevida a supressão de instância, que é vedada por súmula do Supremo Tribunal Federal.